É mais real que o chão que eu vi É mais real que o ar em meus contos Teus pensamentos me definem É tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Amar Eu pertenço a Ti Ah, eu pertenço a Ti Estás mais perto Estás mais perto Eu pertenço a Ti Ah, eu pertenço a Ti Estás mais perto O que querem meus ossos Teus pensamentos me definem É tudo para mim É tudo para mim É assim que a realidade É tudo para mim É assim que a realidade É assim que a realidade Amar, eu pertenço a ti, sou eu Amar, eu pertenço a ti Amar, eu pertenço a ti Estás mais perto, eu pertenço a ti Amar, eu pertenço a ti Amar, eu pertenço a ti E os teus pensamentos me definem Teus pensamentos me definem És tu para mim És a minha realidade És a minha realidade Ah, eu pertenço a ti 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 E os teus pensamentos me definem És tu para mim És a minha realidade És a minha realidade Ah, eu pertenço a ti 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 Obrigada.